Para trocar de dívida, para investir, para construir um novo imóvel, para comprar um novo imóvel, para reformar um imóvel, não importa. Realmente, sem de grana, para algum objetivo, esse produto tem se transformado no grande queridinho do mercado financeiro. Não para de crescer, porque tem as menores taxas, o maior prazo para pagar, a maior alavancagem, justamente por dar o imóvel para a instituição financeira, que é uma garantia muito sólida, em contrapartida, a instituição vai te dar acesso a esse produto maravilhoso. Empréstimo com garantia Itaú em 2024. Hoje, neste vídeo, você vai saber tudo sobre Itaú. Então, se tem curiosidade em como funcionar esta modalidade com o Banco Itaú, você não pode perder esse vídeo. E aí, automaticamente, já se inscreve aqui no canal para receber vídeos maravilhosos como vocês vão ver hoje. Tudo sobre esse mercado, tudo sobre finanças pessoais, tudo sobre modalidade de empréstimo barato, financiamento e afins. Então, já se inscreve no canal. E para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar, aqui da Querida Seja Veste. Esse canal maravilhoso, trazendo mais conteúdo pra vocês. Redes sociais vizinhas, arroba Gaspar Mota, arroba Seja Veste. E, para quem quiser, temos nosso grupo do Telegram para você receber notícias do mercado, materiais que a gente utiliza e tudo mais. Galera, fiquem nesse vídeo, vale a pena. Já deixa o seu like já no começo, que a galera é esquecida, né? Então, já aperta aí no like, deixa em comentários quem sempre está respondendo. Bora para mais esse vídeo top. E aí, galera, como que funciona o crédito com garantia de imóvel do Itaú? Primeiro de tudo, ele está dentro do escopo, efetivamente, do produto, né? Então, é aquela modalidade de você que tem um imóvel, quer alavancar um recurso para trocar de dívida, para investir, para construir um novo imóvel, para comprar um novo imóvel, para reformar um imóvel, não importa. Realmente, sem de grana, para algum objetivo, esse produto tem se transformado no grande queridinho do mercado financeiro. Não para de crescer, porque tem as menores taxas, o maior prazo para pagar, a maior alavancagem, justamente por dar o imóvel para a instituição financeira, que é uma garantia muito sólida, em contrapartida, a instituição vai te dar acesso a esse produto maravilhoso. E o Itaú, não ia ser diferente, né? É um banco que trabalha com esse produto. Porém, algumas questões rápidas, direto ao ponto sobre o Itaú, tá, galera? Aqui eles trazem alguns benefícios, né? O primeiro de todos estão falando aqui sobre o Itaú, galera. Taxa fixa, né? O banco não tem taxa pós-fixada. O Itaú é só pré-fixado, tá? Em relação ao prazo, ele coloca como um prazo maior para pagar, né? Até 240 meses. Praticamente todas as instituições desse mercado trabalham, porque esse é o teto dessa modalidade, desse produto, que é o empréstimo e garantia de imóvel. Aí, benefícios, claro, para quem é correntista, você pode acessar uma taxa menor, você vai ter, né, um relacionamento legal com o Itaú. Eu já vou falar disso lá na frente, tá? E aqui, sim, um grande diferencial do Itaú nesse produto, que é o Pula Parcela, que eles também fazem lá no financiamento imobiliário. Outro ponto legal, nunca confunda, galera, financiamento do Itaú com crédito, com garantia do Itaú, né? Com garantia, você pega o recurso para utilizar como você quiser com o imóvel que já é seu. O financiamento é para você comprar. E aí, galera, lá no financiamento, o banco tem essa modalidade que ele repete aqui no crédito. O que é o Pula Parcela? Uma vez por ano, ou seja, a cada 12 meses, se você tiver apertado, você pode pegar duas parcelas e não pagar, criar uma auto-carência. Esse valor das duas parcelas, o banco joga de novo no seu saldo devedor e recalcula o seu contrato. Então, é legal, né? Para um momento de aperto, uma situação que você precise de um fôlego, o banco vai te fornecer isso, né? Em relação às etapas, né, galera? Como que funciona, né? Talvez você vai fazer uma simulação com o banco, vai fazer o crédito, que é a primeira etapa, assim como todos os bancos. Feito a análise de crédito, o banco vai aprovar, vai te emitir uma carta de crédito. Deu ok, você quer avançar? Vai ser feita a avaliação do imóvel, que é a outra etapa. Depois da avaliação do imóvel, vão ser solicitados algumas certidões onde você vai enviar para análise jurídica para a emissão de contrato. Então, são quatro etapas. Crédito, jurídico, entra a formalização, registro de imóveis, para ser feita a alienação, e depois, feito isso, você recebe o dinheiro. Mas, Gaspar, eu sei do meu correntizo do banco, eu não recebo antes de alienar, o banco não me libera da minha conta? Não, galera, tem que fazer o processo completo também, independente de você ser correntista ou não. Aqui o banco faz um comparativo, aqui eu já posso, na verdade, ir aqui para o guia. Olha que legal, galera. Então, trazendo vocês para o guia, antes de a gente fazer simulação, alguns pontos importantes aqui em relação ao Itaú. Vamos lá. Primeiro ponto na minha visão aqui importante sobre Itaú, galera, se a gente começar a olhar aqui, um comparativo entre taxas, ok. Então, a taxa média, que vocês queriam saber sempre, eu sei que vocês querem saber sobre taxa. A taxa média do Itaú é 1,56% ao mês. Inclusive, o banco traz um comparativo dos próprios produtos deles, 2,85% para consignado, o pessoal 4,57%, cheque especial 8,26%. Porém, sabemos que essas taxas estão bem baixas, galera. A gente fala aqui que é a média do banco. Então, o banco, para quem é correntista, vai dar uma taxa legal para a pessoa. Então, a gente sabe que as taxas podem ser muito maiores. Mas, comparando mesmo com a taxa baixa, percebe que realmente, o próprio banco traz aqui. Qual é a melhor modalidade de empréstimo que eu tenho? Qual é a mais barata? Está aqui. Crédito com garantia de imóvel. Média, 1,56%. Outro ponto legal é comparando também com os outros produtos, em relação aos prazos. Lá no crédito com garantia de imóvel, você tem 240 meses para pagar. No consignado, 84% é o máximo. No crédito pessoal, 79 meses. E depois, no cheque especial, você teria ali, você usa todo mês, naquela conta maluca ali de juros depois composto. É bem arriscado, né? Bom, galera, outro ponto que o Itaú traz para os clientes, né? As duas opções de tabela. Tanto price quanto tabela saque. Para quem tem dúvidas, a gente tem vídeo falando sobre isso. Mas a price seria aquela parcela que do começo até o fim é igual. E na saque, a famosa decrescente. Aqui, não tem muita confusão, galera. É um pouco mais simples porque é taxa fixa, né? Aqui, essa tabela, ela vai ser bem decisiva e vai influenciar no produto pós-fixado. Vou falar também lá no final porque eu vou fazer um comparativo. Mas é legal, né? O banco então traz aqui as duas modalidades para você. E aí, galera? A Goelho traz várias dicas aqui legais, enfim, né? Mas para mim, o mais importante, ó. Pontos principais, galera. Itaú só faz para a pessoa física essa modalidade. Isso é muito importante. Então, se você tiver um imóvel da sua pessoa jurídica, um imóvel de terceiro, né? Etc. e tal. Você não consegue fazer com o Banco Itaú. Então, o banco exige que o imóvel, né? Seja seu e quitado, galera. Outro ponto que deixa o banco muito pouco competitivo. Se esse imóvel tiver alguma outra dívida sem ser com Itaú, o banco não faz esse produto. Então, isso é um ponto que limita muito o banco. O banco só faz para quem tem imóvel quitado, tá? Outro ponto, né? O banco não aceita um imóvel que tenha mais que dois donos. Isso também é uma coisa que acaba limitando muitas vezes. A documentação do imóvel tem que estar tudo bonitinho, em dia. O imóvel tem que ser averbado, galera. Isso é muito importante. Por quê? Hoje tem vários bancos que fazem imóvel não averbado. O que não averbado? Realmente eu fiz uma reforma e não averbei. Eu tenho só a documentação do terreno. A casa não está averbada e assim por diante. Outros bancos fazem. Itaú não fazem, galera. Só averbado. Outro ponto também legal aqui em relação aos imóveis, o banco só faz casa, apartamento, sala comercial com a documentação e chácara urbana seria basicamente uma casa com terreno grande dentro da cidade, né? Galera, imóvel, né? Com muitos proprietários, rural, terreno, sem averbação, aqui na confissão da matrícula, leilão, todas essas questões aqui, né? Fim religioso, que tenha madeira, pré-fabricado, nada disso é aceito pelo banco. Então, o banco realmente é um critério de análise de imóvel bem rígido, bem rígido mesmo. Realmente é para imóvel filé do filé, né? Aqui o banco fala um pouquinho de documentação. Galera, aqui já vou responder na prática para não precisar avançar em tudo isso, tá? Mas o que é importante falar em documentação? O banco é bem limitado para quem é correntista. Então, se você não é correntista, a chance de você aprovar esse crédito automático é quase zero. Então, o que é legal? Para quem é correntista, vai ter os segmentos do banco, eu tenho uma conta normal, ou sou uniclass, que é de 4 a 10 mil reais, ou acima de 10 mil reais do seu personal inteiro. Isso vai influenciar na minha aprovação de crédito, vai facilitar a taxa. Então, aquela questão que a gente fala sempre, né? Se você é correntista do banco, fortaleça o seu relacionamento, que você vai ter uma facilidade em conseguir contratar com o banco. Outro ponto, né, galera, em relação aos custos. Quais são os custos para você fazer esse produto com o Itaú? O banco cobra 1.950 reais para fazer este produto. Essa é a tarifa do banco, tá? Que é inclusa no processo descontado, na verdade, em débito em conta. Então, o banco não cobra na frente, mas na contratação vai gerar um débito em conta para você. Outro de despesa, né, galera, o IOF, que na verdade não é para o Itaú, para qualquer banco, o imposto de operação financeira, que é 13,38, porque geralmente essa operação vai ter mais de um ano e o IOF é progressivo, mas acima de um ano ele tem um teto, ele não pode passar de 3%. Enfim, então você vai pagar 13,38 de IOF. Depois, eu coloco aqui em relação aos custos cartorários. Um ponto interessante, o Itaú não inclui a despesa de cartório. Você consegue financiar o IOF e a tarifa junto. Na verdade, a tarifa ela desconta em conta. Bom, você está pagando, entendeu não, né? Mas o IOF é financiado junto. Agora, galera, registro você tem que pagar do bolso. Então, muitas vezes você vai ter um custo alto para quem está apertado financeiramente, o Itaú já não seria uma alternativa. A maior parte dos bancos paga isso para o cliente. Com o Itaú você não tem essa opção. Outro ponto, agora falando de crédito, dá a dica matadora antes de a gente começar a fazer simulação, galera. O Itaú não é um banco para quem está muito endividado. Se você tiver realmente com situações no seu nome, está com crédito meio quadrado e tal, esse produto, que é o crédito garantido de imóvel, crédito garantido de imóvel, CGI, home market, vários nomes ao mesmo produto. É muito, mas muito interessante para você trocar suas dicas. É muito flexível, mas não com o Itaú. Então, isso é um ponto que a gente não pode deixar de falar, né? O Itaú é para quem está com crédito em dia, legalzinho ali, bonitinho. E o principal, o imóvel está desimpedido, é cliente do banco, ou seja, é o filé do filé mignon, tá, galera? Então, realmente, para quem precisa fazer troca de digital, tenta com o banco e quebra a cara, tá? Depois tem as outras vantagens que o Itaú tem, mas vamos para a parte de simulação. Então, respondendo agora para fazer um apanhado rápido, galera, Itaú, pessoa física, imóvel quitado, imóvel só o filé do filé, documentado, registrado, bonitinho, sem dívidas e não é um banco muito bom para você fazer troca de digital. Vamos dizer que quase não é nada bom, né? Mas, um caso ou outro, uma dívida ali bem pontual, que esteja em dia, tenha renda, ele vai fazer, mas para quem precisa realmente de um fôlei, de uma flexibilidade, não vai ser o mais indicado, tá? Tendo isso em vista, vamos fazer umas simulações e no final, eu vou trazer vocês para um comparativo e o principal, como contratar com o Itaú. Bom dormir, agora vamos fazer simulação, tá? Vamos fazer simulação de crédito, tá? Então, o banco tem um simulador, eu só avancei porque tem que colocar os dados, e o banco vai perguntar para você, qual o valor do seu imóvel? Então, vou fazer um exemplo que se você tivesse um imóvel de 500 mil reais, percebe que o banco já te traz aqui, né, uma média aqui do que conseguiria alavancar, em torno de até 300 mil reais, porque o banco trabalha com LTV, a gente chama, né, um percentual a ser financiado de até 60, que é o máximo do mercado, e também trabalha com prazo máximo que é até 20 anos, você pode escolher. Interessante, dos 300 mil vai descontar as despesas, então não é 300 mil líquido, e depende do imóvel, né, se for fazer um imóvel residencial, né, uma casa e tal, pode ser que o banco não aprove todo o LTV. Mas vamos colocar que eu quisesse aqui, então, 250 mil reais, beleza, galera? Em 20 anos, e vou gerar uma simulação. Olha que legal, o banco já vai me dar aqui, né, uma resposta de crédito, uma obra de 500, 250, já vai colocar aqui pra mim, né, as duas opções, tá? O que ele traz aqui pra gente, né, galera? A opção tabelas parcelas fixas, que é o famoso price, e depois um tabela saque. E a taxa aqui, ó, sugerida de juros, foi 1,65, tá? Então, como eu falei, é a partir de 1,59, o banco fala que a taxa média é isso, mas, galera, na média, realmente o banco tem entregado pra quem é correntista 1,65, essa taxa média. Pra personalidade, cliente muito bom, pode chegar no 5,9, é uma briguinha que tem que fazer, tá? Outro ponto legal, como eles já trazem aqui, né, não tem acréscimo, realmente é taxa fixa, tá? Então, qual que seria a diferença aqui? E aí eu vou trazer pra duas contas que eu vou fazer agora no final. Tabela price, eu pagaria 4,300, por exemplo, conta 5,300 aqui na saque, né, da price pra saque. Gaspar, qual vale mais a pena? Vou mostrar pra vocês e vou dar uma dica poderosa. Bom, turminha, então, agora fazendo um comparativo. Gaspar, qual é a melhor eu contratar? Então, vou fazer duas contas. Eu vou comparar saque e price, o quanto você pagaria até o final das duas. Depois, se você pegasse price e essa diferença de economia da parcela, você fizesse uma amortização anual, o quanto isso poderia ficar mais barato? E no final, eu vou comparar com o mercado. Gaspar, então, já que o banco só tem taxa fixa, o que que no mercado tem de taxa pós-fixada e qual pode ser mais barato? E vou mostrar pra vocês aqui a diferença, porque às vezes as pessoas têm muito medo de produto pós-fixado, realmente querem pré, é melhor que você pode pagar, pode ser super interessante, você tem renda pra isso. Mas às vezes a pessoa precisa de mais grana, muitas vezes, né? Ou a parcela fica apertada, e ela, putz, às vezes fica meio engessada ali, não quer fazer um negócio. Então, eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é dica livre aqui, galera, né? Sem vender nada pra vocês, pra vocês estarem sempre com a mentalidade correta. E é interessante, se você pegasse na tabela price, taxa fixa, isso é vantagem legal, não tem correção nenhuma nela, zero surpresa. Você pagaria até o final 1 milhão e 32 mil reais. Mas Gaspar é muito, papapá, galera, tem estratégia pra pagar muito mais rápido, pagar menos juros, se você pagasse em 20 anos, né? Depois, olha que interessante, o mesmo empréstimo, galera, olha só que interessante, a diferença da saque pra price. Você pagaria 759 mil, então só na tabela, aqui a gente tá falando de mais de 250 mil reais de economia, só entre as duas tabelas. Vantagem e desvantagem? Vantagem da price é que você pagaria uma parcela, né? A gente tá falando de mil reais mais barato. Mil reais no orçamento familiar faz uma grande diferença. Porém, você pagaria mais caro até o final. Na tabela saque, a vantagem é pagar menos e a desvantagem é parcela. Agora, uma estratégia legal, galera, ah, então eu só pocho, mas vai ficar apertado, galera, estratégia legal. Amortização. Primeira dica que eu quero dar pra você, você pode pegar na price e ter uma estratégia de amortização. O que é a estratégia de amortização? Quando você tá pagando ali pro banco, a dívida, galera, automaticamente, né, você tá pagando no começo muito mais juros pro banco do que dívida, né, do que tá batendo a dívida. Então, uma estratégia poderosa é você fazer amortização, né, eliminando o seu contrato, que tá de trás pra frente, que é o famoso ditado popular, ou reduzindo o valor de parcela. O de trás pra frente no prazo é a melhor estratégia. Eu tenho um vídeo completo sobre amortização. Porém, o que é legal? Se você pegar só os 12, os mil reais por mês e falar assim, pô, mas meu pai pesar, eu consigo juntar uma vez por ano então os 12 mil reais. Olha o que aconteceria com o seu contrato. Você, uma vez por ano, galera, vou gerar um sequenciador aqui, uma vez por ano essa diferença da saque pra price seria pela price, que ficaria mais barato, certo? O que que aconteceria com o seu contrato? Olha que interessante. Só ele escolher a tabela, sem medo de ser feliz, com aquela economia, mas uma vez por ano, você juntando e dando 12 mil reais por ano. Você pagaria a dívida de 240 em 101 meses e aquela dívida de 1 milhão e 32 cairia pra 527 mil reais. Então, mesmo que você pudesse pagar pela saque e usasse essa estratégia pegando a price e fazendo a amortização, já sairia mais barato. Até só pra mostrar pra vocês, galera, que a tabela é importante, mas olhando pra juros versus o seu orçamento, você pode montar um planejamento. Fazendo um jabazinho rápido, né? É isso que inclusive a gente faz na SejaVe, a gente entende o contexto do cliente, faz essa conta pra dar a melhor opção. Percebe quanto isso é poderoso. Agora, por último, qual que é a conta que eu quero fazer? Vamos pensar então que a saque é legal? Vamos fazer agora uma segunda conta. Vou fazer agora uma conta de um pós-fixado pra comparar com esse produto pré do Itaú. Bom, Trumi, agora eu vou fazer a cabeça de vocês fritar, tá? Olha só o que eu trouxe aqui pra gente, galera. Eu trouxe agora comparando o produto do Itaú com a taxa de 1,60 com um produto médio que é um produto de IPCA, que as pessoas têm medo da inflação, né? Mas eu trouxe aqui uma taxa de 1,10, que é uma média que a gente, inclusive na SejaVe, já atua com vários bancos e projetei aqui uma inflação de 4,5, tá? Que é os próximos 3, 4 anos dessa projeção. Média do Brasil nos últimos 20 anos, 5%. Olha a conta que traz pra gente, galera. Você pagaria até o final 1,143.000 considerando essa inflação direto aí esse número. Então já ficaria, obviamente, mais caro. Fiz price com price que é o produto que deixaria você mais volátil ao tempo, tá? Olha só. Então, 1,032 na taxa fixa contra 1,143 na aposta. Ficaria mais caro aqui na aposta. Porém, você teria uma parcela inicial pro mesmo crédito de 2,975. Quando a gente olha 3.000 reais contra 4,300 dá mais de 1.200 reais por mês. Se eu usasse a mesma estratégia de amortização, galera pegando essa diferença de 1.000 reais até reduzir agora, né? 1.200 eu ia usar só uns 1.000 reais. E fazer realmente uma amortização todos os anos fazendo a mesma conta respeitando aquela parcela. Percebe, tá? Aconteceria a mesma coisa que eu tivesse feito lá na taxa fixa. Olha só. Você pegando um pós-fixado considerando a inflação com a parcela de 2.900 contra uma de 4,300 usando essa diferença você já cairia pra 121 meses e iria pra 574 mil reais a sua dívida. Olha como isso é mais poderoso ainda. comparando a saque então se eu fizesse então uma conta mas eu poderia ter pagado pela saque que fiquem entre a price ou um produto pós-fixado. Olha o que aconteceria se você fizesse agora a mesma coisa com 20.000 reais você reduziria então essa conta a 485.000 reais e pagaria em 96 meses. Então, olha que interessante as contas que a gente trouxe. Primeiro mostrar pra vocês entre price e saque qual é o melhor? Se você pagar até o fim saque é melhor mas vai te exigir uma parcela maior. Caso fique apertado você pode ir pela price e fazer amortizações. Lá no Itaú não tem correção é zero pepino. é aquilo ali e você vai economizar muita grana. Depois eu trouxe uma consideração por exemplo poxa, eu quero fazer o produto sou cliente de Itaú mas o Itaú não me aceitou porque meu imóvel tem uma dívida que eu precisava quitar ou eu preciso comprovar renda pela jurídica e não estou conseguindo estou no momento de crédito e aí putz fiquei desanimado porque eu tenho medo de IPCA mostrei a conta pra vocês. Mesmo mostrando IPCA com a estratégia correta pode ser ficar um ótimo produto e super previsível a partir de um bom planejamento financeiro. E aí turma antes da gente encerrar o vídeo como contratar com Itaú parece uma dúvida realmente grande que eu tenho. Galera, vocês podem ir pelo canal tradicional através de uma agência pedir um atendimento online onde o gerente vai te procurar e você tocar isso meio que de uma maneira autônoma porque o banco fica mais receptivo com o gerente ou você pode ir por um canal especializado assim como a Seja Best por exemplo que é um parcerona do banco pra te conduzir. A diferença em você ir com por exemplo com Itaú ou com a Seja Best galera vamos fazer um jabazinho não tem jeito né tem que vender o peixe né mas é que além de ter o Itaú por exemplo qualquer problema que tenha com Itaú por exemplo aqui na Seja Best você vai ter mais 20 bancos de montar um planejamento financeiro pra ver se realmente nesse momento o Itaú seria o melhor banco ou seria algum outro banco são mais de 20 casos aqui dentro mas por exemplo também você poderia ser atendido pela Seja Best te entregando esse produto do Itaú mas Gaspar quanto me custaria pra fazer esse serviço com a Seja Best contratando com Itaú? Galera, zero. O próprio Itaú pagaria a gente pra fazer esse serviço especializado então pra você sem custo onde você teria uma experiência personalizada mais opções de bancos e de bandeja ganharia esse planejamento financeiro que obviamente o banco não te dá porque aqui é uma estratégia que a gente tá te ensinando pra você economizar uma baita de uma grana e é tudo juros que o banco ganharia então o gerente obviamente não vai poder te ensinar essa conta então turminha espero ter ficado claro pra vocês sobre o Itaú se tiverem dúvidas dificuldades no processo com o Itaú algum feedback pra dar pra gente deixe nos comentários que a gente responde pra vocês em formato de vídeo por texto sinal de fumaça como der vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço e Seja Best você também